Não vou querer não, Anderson. Agora já é. Ah não, isso é muito feio. Eu tenho que entrar na porta escura? Tem, aí vai começar o juro. Você tá no início do juro. Ah não, eu tô com o meu receio de terror. Não. Ai meu Deus, tá escuro. Você sabe o esquema, né? As portas abrem sozinho. É só pra frente, não tem como voltar. Pra quem você tá andando, mãe? Porque tem que andar, uai. Vou bater na porta. Então vira pro lado. Você tem que virar com a cabeça, né? Com o corpo não. Ah tá. Ah, mas não vai dar certo. Não, tá muito escuro. Tem alguém andando. É você, hein? Nem não. Então valeu de andar. Viu? É, eu sei. Tá muito escuro hoje. Não vai dar certo, não. Mas vou bater na porta. Então vira na cabeça, mãe. Não é com o corpo andando. Ai meu Deus. Ah, quer pular. O que? Caiu o baju. Cadê? Meu Deus. Mas o que ele tá clareando? Não tá enxergando. Cadê a luz, Anderson? Nossa, que breu. Meu Deus. O que é aquilo? Ai Jesus. Meu Deus. Meu Deus. O que aconteceu? Descuro em Jesus Cristo. O que é isso? Onde que... Ah, não. Vai ir na porta, né? Vai ir na porta? Ai meu Deus. Onde que eu tô descuro? Por que tá escuro, Anderson? Ai, pelo amor de Deus, viu? Ai meu Deus. Ai, mãe, eu vi uma coisa feia aqui. Cadê a luz? Cadê a luz, Anderson? O que é aquilo? Onde que eu tô descuro? Oh, Jesus. Onde que eu tô descuro? Eu vi uma coisa muito feia. Cadê a luz? Jesus, toma conta. Ai, que apreendado, meu Deus. Que trem feio. Jesus, que misericórdia. Cadê o trem amoroso? Cadê, meu Deus? Vou tentar mais não. Jesus, Cristo. Queimado, não, no Senhor. Como é isso que já deu, né? Eu tô toda suada. Não tá dando, não. Ai meu Deus. Eu... Eu... Eu fui dentro. Cadê ela? Ai meu Deus. Tá tudo descuro. Pera aí, Anderson. Eu não tô chegando, não. Ai meu Deus. Cadê? Cadê, meu Deus. Gente, a montanha não tá ficando, não. Assim. Olha pra frente. Não, eu tô ficando tonta, meu Deus. Quem é isso? Ai meu Deus. Foda pra trás, que ela ia me ver. Ou vê. Jesus, não vai subir não. Ai que Jesus Cristo. Pai do céu. Sou um capeta. Não, eu tô ficando tonta. Eu tô fazendo. Eu tô fazendo. Eu tô fazendo. Olha que ele tá tirando e nem acabou! Não! Ela tá suando! Não, não! Ai, meu Deus! Ela tava na corpunda! Meu Deus, tá uma máscara feia ali, uma daquele Hitler! Cabe, não tem que... Cabe! Tem duas portas, e agora? Não, não posso! Vai mais pro meio, mas a garrafa não vai gravar, senão... O que que eu faço, hein? Entra numa... Qual que eu vou essa aqui? Não, é duas? Jesus... Ai, meu Deus! Ai, saliva! Meu Deus! Ai, meu Deus! Ai... Fudeu! Ai, fudeu! Ai, que porra! Ai, meu Deus! Tem alguma coisa aqui, Anderson! Ai, meu Deus! Subiu tudo pra cima! Ai, Jesus Cristo! Bota! Bota! Bota, mano! Oh, meu Deus! O boneco feio tá lá de novo! Não, eu tô soando toda! Nossa, é outro quarto! Não! Mas... Não... Mas... Não posso, mano! É um macaco! Não! Não! Tá arrependido! Ai, que maluco! Tem misericórdia que tem moroso! Quem é isso que tá vendo? Meu Deus! Tem misericórdia! Ai, que horror! Cadê ele, meu pai? Pai do céu! Cadê, 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 cadê? Ai, que dá a porta! Não tem porta! Meu Deus! Não tem porta! A porta que eu entrei ou a porta que eu saí? Fala, Anderson! Fala, Anderson! Fala, Anderson! Fala! Ai, meu Deus! Deixa eu sair daqui! Tô preso! Tá escuro, Anderson! Tô preso! Tô preso! Tô... Legendas por TIAGO ANDERSON